Olá pessoal, o que vocês acham? Os serviços públicos essenciais, eles podem ter o seu fornecimento cortado pela administração? Vamos ver o que entende o Superior Tribunal de Justiça? Meu nome é Renato Borelli, professor de Direito Administrativo aqui do Carreira Jurídica e hoje eu vou falar com vocês sobre o corte de fornecimento de serviços públicos essenciais. Vem aqui comigo na tela dar uma olhada num julgado do Superior Tribunal de Justiça. A segunda turma entendeu que é legítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente pessoa jurídica de direito público, desde que precedido de notificação e a interrupção não atinja as unidades prestadoras de serviços indispensáveis à população. Juntamente com essa jurisprudência que eu trouxe para vocês, pessoal, existem mais outras nove situações sobre o fornecimento de serviços públicos e o corte por parte da administração pública. O primeiro deles é quanto à legitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente o usuário e também desde que precedido de notificação. O segundo, sobre a legitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações, desde que precedido de notificação. O terceiro é sobre a ilegitimidade do corte no fornecimento de energia elétrica quando puder afetar o direito à saúde e à integridade física do usuário. O quarto, sobre a ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando inadimplente a unidade de saúde, uma vez que prevalecem os interesses de proteção à vida e também à saúde. O quinto, quanto à ilegitimidade do corte no fornecimento dos serviços públicos essenciais quando a inadimplência do usuário decorrer de débitos pretéritos, pois a interrupção pressupõe o inadimplemento de conta regular relativa àquele mês de consumo. O sexto, a ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais por débitos de usuário anterior em razão da natureza pessoal da dívida. Fiquem atentos aí quanto a essa natureza pessoal da dívida. O sétimo, a ilegitimidade do corte no fornecimento de energia elétrica em razão de débito irrisório por configurar abuso de direito e ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O oitavo, a ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos quando o débito decorre de irregularidade no hidrômetro ou no medidor de energia elétrica. E o nono, completando aí todas essas dez situações como eu falei para vocês, o corte no fornecimento de energia elétrica somente pode recair sobre o imóvel que originou o débito e não sobre outra unidade de consumo do usuário inadimplente. Então, turma, dez dicas ao todo sobre a interrupção de serviço público essencial e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Fiquem atentos, pois é matéria que pode ser cobrada na prova de vocês. Um abraço e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto